Sou seu narrando, que mandei Sãi, cani Dicaba o narrando Deixa em minha cabeça, olha lá Sim, eu vou tomar Suínos por sono Só se movem a serenar Me narudava De cada hora Mande de lume chaleva Me mancava Samo me chale Dici, vem vet Vem mande Se tu marudava Ni caso de luz, ni pa Ni caso de dunia Erudumba Música 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 Música